Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou e fortaleceu o programa Forças no Esporte, o Profesp. Com a medida, o programa vai passar a atender um total de 40 mil jovens e crianças de baixa renda por meio de ações integradas entre os Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Educação e da Mulher. As modalidades aqui são muitas, basquete, tênis, futebol e vôlei. Até pouco tempo atrás, essas crianças só assistiam esses jogos pela TV. Agora, aprendem a praticar o esporte e fazem tudo isso com muito prazer. O que você mais gosta daqui? É de tudo, não tem nada que eu não goste mais do que a outra coisa. É muito legal, eu gosto dos esportes, os professores são muito legais também, eu gosto. As atividades fazem parte do programa Forças no Esporte, o Profesp. Por ser realizada em uma unidade militar, a intenção também é desenvolver o civismo, a moral e a inclusão social no turno oposto ao das aulas da escola. O programa atende hoje cerca de 30 mil crianças e jovens em todo o país. Só no Distrito Federal, são quase 2 mil estudantes que fazem atividades nos centros esportivos da Marinha, Exército e Força Aérea. Aqui na estação de rádio da Marinha, o programa contempla 200 crianças com idades entre 6 e 11 anos. Para as crianças nessa faixa etária, a gente faz a iniciação a vários desportos. Nós trabalhamos também a aula de música com as crianças, expressividade, comunicação, tudo visando a gente ter um desenvolvimento integral das crianças. Aqui no Clube do Rocha, são oferecidas 18 oficinas. O projeto também atende 57 crianças especiais. Essas crianças participam do projeto sem nenhuma discriminação, são crianças portadoras de necessidades especiais, mas eles ficam na posição de inclusivo. O governo federal fortaleceu o Profesp com um aumento no número de atendimentos. Serão mais de 10 mil vagas para jovens e crianças de baixa renda em todo o país. E para participar do projeto, a condição é que o jovem esteja matriculado em uma escola da rede pública. É um programa que visa, de uma forma direta, fortalecer o espírito cidadão e indiretamente fortalecer a soberania nacional.